Se você acha que só dá para treinar oratória, aprender sobre comunicação oral fazendo um curso ou então treinando, se gravando, você está errado. Por quê? É claro que essas são formas de você treinar, mas ler bons livros sempre vai enriquecer os seus conhecimentos. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer quatro livros essenciais para você que quer evoluir a sua oratória. Meu nome é Nélio Xavier, eu sou professor de oratória aqui do Clube da Fala e antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu quero relembrar você que, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, clica no like, ativa todas as reações e notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Clube da Fala. Livro número 1 O primeiro livro que eu quero te indicar é um livro de um cara chamado Carmine Gallo. Um cara não, um grande autor de oratória. O nome do livro é TED, Falar, Convencer e Emocionar. O João vai colocar o livro aqui na minha mão. Esse livro que você está olhando aqui, nesse livro, o Carmine Gallo, que é um autor que inclusive já treinou o Barack Obama. Se você já viu o Obama se comunicando, sabe que ele tem uma boa comunicação? Claro, porque ele tem um bom preparo. Nesse livro, o Carmine, ele analisa palestras do TED. O TED é um grande evento internacional de grandes palestrantes e ele extrai o que de melhor as melhores palestras tem. E ele fala sobre esses pontos para que você consiga criar apresentações impactantes, tal como aqueles a que ele analisou no TED, nas palestras. E é um livro de fácil leitura. É um livro muito agradável e muito atual. Segundo livro, As Armas da Persuasão, do autor chamado Robert Cialdini. Eu, inclusive, já gravei podcast sobre esse livro. É um livro em que você vai encontrar seis gatilhos mentais para persuadir as pessoas. Inclusive, você vai perceber com esse livro que eu estou te recomendando, quais gatilhos mentais muita gente usa para fazer você comprar. Comprar uma roupa, comprar um curso, comprar um serviço. Existem gatilhos mentais que por trás fazem aquela venda ser mais persuasiva. Que tal você aprender a ser mais persuasivo com esse livro, As Armas da Persuasão? O terceiro livro é o mais vendido de todos esses que eu vou te trazer aqui. É um livro best-seller. Tem mais de 10 milhões de exemplares vendidos só aqui no Brasil, que você talvez já tenha ouvido falar. É o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do autor Dale Carnegie. O Dale, ele não é mais vivo, mas ele deixou uma herança de desenvolvimento pessoal, de comunicação em várias obras. Inclusive, tem um instituto com o nome dele, hoje em dia, que propaga essas obras. E nesse livro, que é o seu livro mais conhecido, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não é um livro de oratória especificamente, mas é um livro em que você aprende a escutar. É um livro em que você fazendo... Eu já li esse livro três vezes, viu? Diga-se de passagem. É um livro em que você, passando por todos os capítulos, você vai entender que não adianta você ser o melhor comunicador do mundo se você não sabe ouvir, se você não sabe se conectar com as pessoas. Influenciar pessoas, fazer amigos, que é o título do livro, não passa somente por ter a melhor oratória, ou a melhor linguagem corporal, a melhor entonação, mas sim uma percepção de empatia. Esse livro é obrigatório, caso você queira ser um bom comunicador. O quarto e último livro é... Eu deixei um tempero pessoal falar mais alto nesse vídeo. Foi o primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a estudar comunicação, que é A Qualidade Começa em Mim. É um livro do Dr. Tom Chung, é um manual neurolinguístico de comunicação. Já ouviu falar em PNL, Programação Neurolinguística? Nesse livro, você vai ter uma iniciação nessa vertical de conteúdo e, essencialmente, lendo esse livro, você vai aprender, além de escolha de palavras, além de pontos que atraem atenção nas outras pessoas, como montar discursos persuasivos e, claro, como traçar objetivos dentro da sua evolução de comunicação. É um livro essencial que mudou muito a minha vida. Eu tenho ele lá com um lugar especial reservado na minha estante porque foi um dos primeiros que eu li e, quem sabe, pode fazer o mesmo por você. Gostou desses quatro livros? Dois recados pra você. Primeiro, lá no Instagram do Clube da Fala tem várias outras dicas de série de filme e de livro pra você também evoluir tua comunicação além do curso e a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o nome dos livros com o link direto pra você adquirir eles. E olha que a gente não tá recebendo nada por isso. Imagina se tivesse. Mas se você quiser ir além, clica aqui na descrição que você vai conseguir encontrar os livros, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.